Graças a Deus, queridos irmãos, ótima madrugada para todos vocês, já vai chegando aí no seu telefone, no seu telemóvel, no seu celular, essa programação, quem sabe você está nos ouvindo aonde quer que seja, mas quem sabe dentro de um hospital, num presídio, dentro da sua casa, no seu local de trabalho, neste hotel, aonde quer que você esteja, receba a paz do Senhor nessa madrugada, os relógios marcam 3 horas da manhã, hoje, quinta-feira, dia 15 de fevereiro de 2024, que Deus abençoe você, sua casa, sua família, que Deus abençoe a sua vida, que você seja próspero em todos os ângulos e sentidos da sua vida, e nada melhor do que termos essa prosperidade espiritual. Eu quero deixar no versículo da palavra do Senhor, que está em Provérbios 21, verso 31, o cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas do Senhor é que vem a vitória. É o objetivo de todo ser humano fazer os seus planos, mas a execução deles depende do favor de Deus. Então, nessa madrugada, vamos orar, vamos falar com o nosso Deus. Altíssimo Deus, maravilhoso e eterno Pai, meu Deus, neste momento, na Tua presença, meu Pai, nós nos colocamos diante de Ti nesta hora, para aclamar o Senhor, para buscar a Tua presença, para buscar, Senhor, a Tua face, para buscar a Tua presença. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, perdoa, Senhor, as nossas vaidades, perdoa, Senhor, o nosso orgulho, perdoa, Senhor, tudo que nós temos falado, pensado ou praticado, perdoa, Senhor, tudo que nós temos feito. Nós somos pecadores, somos cinzas, mas o Senhor é misericordioso, o Senhor é bondoso, o Senhor é um Deus de amor, Tu és um Deus de misericórdia, Tu és um Deus de bondade, Tu és um Deus de compaixão, Tu és um Deus de favor, meu Pai. Perdoai, perdoai, neste momento, os nossos pecados, perdoai, neste momento, as nossas fraquezas, nossas palavras, nossos atos, nossos pensamentos, meu Deus, tudo aquilo que de uma forma direta ou indireta, entristeceu o Teu Espírito Santo, entristeceu, Senhor, a Tua, Senhor, Senhor, se nós pecamos contra a Sua palavra, se nós pecamos contra Ti, Pai, em qualquer que seja a atitude, nós queremos Te pedir a Tua misericórdia. Tem misericórdia de nós, meu Pai, tem misericórdia das nossas vidas, tem misericórdia do meu irmão, da minha irmã, tem misericórdia, Senhor, de todos nós, que estamos clamando nesta hora, que estamos aqui, Senhor, com os joelhos dobrados, Senhor, com a boca no colo, Senhor, que estamos aqui clamando a Ti, meu Pai, porque o Senhor é aquele que não nos desampara, o Senhor é aquele que não nos deixa, o Senhor é aquele que prometeu estar conosco, e a Tua palavra nos diz, Senhor, a Tua palavra nos afirma, dizendo, Senhor, que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, porque as Suas misericórdias não têm fim. Tem misericórdia deste irmão, Senhor, tem misericórdia desta irmã, abençoa, Senhor, de uma maneira poderosa, a vida, Senhor, de todos os ouvintes, meu Pai, que estão orando conosco neste momento, que estão clamando conosco agora, Senhor, todas as vidas, meu Pai, que neste momento estão com os Seus joelhos dobrados, estão neste momento clamando ao Senhor, meu Pai, estão neste momento pedindo ao Senhor a Tua compaixão, pedindo ao Senhor, Pai, a Tua misericórdia. Tende compaixão deste homem, meu Pai, tende compaixão desta mulher, tende compaixão desta família, Senhor, esta vida que está buscando ao Senhor agora, a Tua palavra diz que ainda que o nosso Pai e a nossa Mãe nos desampare, o Senhor todavia não se esquecerá de nós. Davi disse, Senhor, que ainda que o seu Pai e a sua Mãe lhe desamparasse, meu Deus, o Senhor nunca lhe desampararia, o Senhor chegou a dizer, meu Pai, que ainda que uma Mãe se esqueça do Teu Filho que tenha dado à luz, o Senhor todavia não vai se esquecer deste irmão, dessa irmã, dessa família. Senhor, toma as nossas vidas nas Tuas mãos, meu Deus, quanto maldade, quantas maldades no mundo, Senhor, quanta violência, quanta chacina, tanto homicídio, Senhor, tanta maldade, que quando nós ouvimos, o nosso coração se entristece, e quanto mais o coração do Senhor, meu Pai, que criou o homem, a sua imagem, a sua semelhança, mas neste momento nós estamos recorrendo à Tua ajuda, porque Tu és o advogado dos advogados, nós estamos recorrendo ao Senhor, meu Pai, porque o Senhor é aquele que tudo por nós executa, Senhor, dá-nos o livramento quando entrarmos na nossa casa, dá-nos o livramento quando sairmos da nossa casa, Senhor, dá-nos o livramento, Senhor, quando estivermos dormindo, Senhor, livra as nossas vidas, somente o Senhor pode nos guardar, meu Pai, nos laços de morte, somente o Senhor pode nos proteger, Senhor, quantos lares, enquanto pessoas estão dormindo, acontecem tantas coisas, ó Pai, por opressões diabólicas, por opressões malignas, mas nós Te pedimos neste momento, que os Seus anjos estejam acampados ao redor desta casa, que os Seus anjos estejam acampados do lado desta mulher, do lado deste homem, que os Seus anjos estejam acampados ao redor desta família, Senhor, dá-nos o livramento nesta hora, dá-nos o livramento a esta mulher, dá-nos o livramento a este homem, dá-nos o livramento a esta moça, dá-nos o livramento a este rapaz, Senhor, dá-nos o livramento neste momento, Senhor, livra do assalto, livra do sequestro, livra, Senhor, da bala perdida, livra o filho desta irmã de ser confundido, livra esta pessoa de ficar presa, Senhor, livra esta pessoa de tanta tragédia, de tanta maldade, de tanta coisa ruim, meu Pai, Senhor, livra as nossas crianças na escola, Senhor, no meio da família, livra, Senhor, as nossas criancinhas, quando esta irmã, Senhor, não puder defender os seus filhos, quando esta mãe não estiver presente, guarda, Senhor, as crianças da nossa família, guarda os filhos, os meus irmãos, as minhas irmãs, os netinhos, os sobrinhos, meu Deus, guarda de tanta maldade, guarda da pedofilia, guarda, Senhor, do estupro, guarda, Senhor, do espancamento, da violência, Senhor, livra as nossas crianças, livra as nossas crianças da droga, da maldade, do sequestro, livra, Senhor, das oferendas, meu Pai, livra as nossas crianças de serem oferentidas a coisas malignas, tem misericórdia, Senhor, guarda nossas crianças, meu Pai, que as nossas crianças tenham saúde, que as nossas crianças não tenham paz, que as nossas crianças recebam, Senhor, as bênçãos do Senhor, as bênçãos que vêm do trono, as bênçãos que vêm de cima, Senhor, continua dando inteligência a cada criança, continua dando saúde e sabedoria, eu oro por esta irmã que está gestante, que está grávida, Senhor, que já está no seu terceiro mês, que já está no seu quarto mês, essa irmã, Pai, que está prestes a dar a luz a esta criancinha, nós te pedimos, ó Pai, o grande livramento, para que o Senhor guarde, Senhor, o nascimento desta criança, o parto desta irmã, daí o livramento, Senhor, não permita que esta criança tenha nenhuma sequela, não permita que esta irmã tenha complicações no seu parto, eu oro, Senhor, pela vida de cada irmã, eu oro pela vida de cada irmã, eu oro pela vida de cada pessoa, meu Pai, para que o Senhor venha dar o livramento, dá o livramento, Senhor, este homem, dá o livramento, meu Deus, esta mulher, dá o livramento, este lar, esta casa, Senhor, esta irmã, meu Pai, que viaja com o seu esposo de caminhão, de carro, faz viagens de moto, fazem viagens, meu Deus, dá o livramento a esta pessoa, que o Senhor possa livrar, Senhor, esta mulher, que o seu esposo é caminhoneiro, e muitas das vezes ela também está na estrada, Senhor, muitas das vezes, meu Pai, ela está nas estradas, ela está, Senhor, meu Deus querido, nas rodovias, nas BRs, meu Deus, no nome de Jesus Cristo, dá-lhe o grande livramento, livra, Senhor, este motorista, livra, Senhor, este motorista, Senhor, dá-lhe o livramento, que o Senhor possa cobertá-los com o Teu sangue, que o Senhor possa proteger, que o Senhor possa livrar, Senhor, coloque as Tuas mãos poderosas, coloque as Tuas mãos santas, coloque as Tuas mãos benditas, meu Pai, para fazer prosperar esta família, para fazer prosperar este lar, dá-lhe o livramento, os viajantes, os que estão, Senhor, dentro de um avião, os que estão, Senhor, num barco, os que estão, Senhor, agora em vias terrestres, dá-lhe, Senhor, no livramento, coloca, Senhor, a proteção divina, dentro deste lar, essa irmã, Senhor, que mora nesta favela, nesta comunidade, que mora, Senhor, nessa periferia, periferia, Senhor, está agora, Senhor, até com medo, porque a noite inteira, Senhor, essa mulher escuta traficantes passando na porta da sua casa, ou até no muro, Senhor, dessa casa, essa mulher escuta pessoas conversando, Senhor, que pavor, que coisa terrível, Senhor, quantas das vezes essa mulher tem medo, que na noite, algum dos Seus, sejam atingidos com balas perdidas, com tiroteiros, Senhor, com brigas de gangue, com brigas de facções, Deus, dá-lhe o livramento a este lar, eu oro, Senhor, pelos meus irmãos, as minhas irmãs, que estão no sítio, que estão nas chácaras, que estão nas fazendas, que estão nas zonas rurais, Senhor, quantas das vezes o perigo também está ali, meu Pai, e muitas das vezes, este homem, Senhor, alguém tenta, Senhor, invadir a sua casa, alguém tenta, Senhor, invadir esta fazenda, este sítio, esta casa, Senhor, porque ele é caseiro deste sítio, dá-lhe o livramento, Senhor, livra do sequestro, do assalto, livra, Senhor, da tentativa de homicídio, cobre com o Teu sangue o Teu corpo, eu oro, Senhor, por esta mulher, que está no condomínio deste prédio, esta pessoa, Senhor, que está no centro da cidade, esta pessoa, meu Pai, que está em um determinado lugar, que somente o Senhor, Pai, é que pode livrar, dá-lhe, Senhor, o grande livramento, dá-lhe, Senhor, a proteção divina, dá-lhe o escape que vem das Tuas mãos, meu Deus, eu oro neste momento por todos os médicos, por aqueles que estão, Senhor, nos hospitais, por aqueles que estão nos hospitais, eu oro por todos os médicos, pelos enfermeiros, Senhor, pela direção deste hospital, eu oro, Senhor, por este plantonista que está de plantão agora, eu oro, Senhor, por este estagiário na área da saúde, esta enfermeira, meu Pai, esta técnica em enfermagem, eu oro por todos os que estão nos hospitais, dá-lhe, Senhor, o livramento, dá-lhe a proteção que vem dos céus, eu oro, Senhor, pelo corpo de bombeiro, quantas pessoas, meu Pai, que trabalham socorrendo vidas, atendendo o Senhor, até mesmo a chamados, atendendo o Senhor a ligações, atendendo o Senhor a ocorrências, e muitas das vezes, meu Pai, são lugares tão perigosos, Senhor, lutam para salvar vidas, livra também a vida deles, eu oro, Senhor, pelos socorristas, que viajam, Senhor, socorrendo pessoas nas estradas, com acidentes de trânsito, Senhor, todos aqueles que de uma maneira ou outra estão tentando salvar outras vidas, dá-lhe o livramento, dá-lhe o livramento a este irmão que é um PM, este irmão, Senhor, que é da polícia federal, que é da polícia militar, que é da polícia civil, este homem, Senhor, que é, Senhor, até mesmo, Senhor, meu Pai, um detetive, eu oro por todas as autoridades, que o Senhor venha dar o livramento, Senhor, proteja o teu povo, Senhor, tem de compaixão dos teus servos, das tuas servas, da igreja do Senhor, dos irmãos, meu Pai, que estão agora em outros países, como nós estamos aqui em Moçambique, na África, Senhor, toma todos os missionários, que estão nesta terra conosco, Senhor, que o Senhor venha dar força, livra das enfermidades, livra, Senhor, dos levantes de Satanás, livra das chacinas, livra, Senhor, de tudo aquilo que não é a sua vontade, somente o Senhor pode guardar, somente o Senhor pode proteger as nossas vidas, visita, Pai, os missionários, que estão na Europa, que estão na África, que estão na Ásia, os que estão em algum lugar da América, Deus, cobre os missionários com teu sangue, visita, Senhor, nesta hora, visita, neste momento, os irmãos, que estão inscritos aqui no nosso canal, no canal Pão Diário, Senhor, é uma família espiritual, são pessoas que nos acompanham, Senhor, há mais de um ano, há mais de dois anos, há quase três anos, que essa pessoa nos acompanha, e está conosco, Senhor, orando, está conosco sempre fazendo campanhas, visita também os seus lares, visita também, Senhor, os seus problemas, as suas dificuldades, o Senhor é o que pode todas as coisas, para o Senhor não há nada impossível, a Tua Palavra diz, meu Pai, que aquilo que os homens não podem fazer, o Senhor faz, porque é te dado todo o poder nos céus e na terra, abre as portas aos irmãos que estão queixosos, meu Pai, porque as portas estão fechadas, abre as portas para os irmãos que estão tristes, porque estão desempregados, estão, Senhor, vivendo um momento de tristeza, de dificuldade, um momento, Senhor, de aflição, um momento de bastante batalha, Senhor, visita os meus irmãos, visita, Senhor, as minhas irmãs, acoberte eles com o Teu sangue, que o Senhor abre as portas, que o Senhor vinha curar, meu Pai, curar essa enfermidade, que essa irmã está gastando tanto remédio, essa enfermidade, que essa pessoa está tendo tanto prejuízo, essa enfermidade, que essa pessoa está tendo, Pai, tanta dificuldade para se manter, para se tratar, Tu és a cura, Senhor, cura essa pessoa, eu oro, Senhor, por essa irmã e por este irmão, que está agora nesta oração, Pai, pedindo ao Senhor livramento, livramento para os Seus filhos, para os Seus netos, livramento para a Sua família, livramento para os Seus casamentos, aos que estão pedindo ao Senhor a força, aos que estão pedindo ao Senhor vitória, Deus, livra Teu povo, cura as enfermidades, visita, Senhor, os pastores, os presbíteros, os diáconos, Senhor, que coisa linda, é ver tantos pastores, meu Pai, e de um lugar ao outro, Senhor, de um lado ao outro, estão pregando a Sua palavra, estão anunciando, Senhor, através das redes sociais, através, meu Pai, dos carros de som, através até de um culto ar livre, meu Deus, seja com o Teu povo, abençoe a Sua igreja, tem misericórdia, a Tua palavra nos diz, a Tua palavra nos afirma, a Tua palavra nos fala, que o Seu povo, que se chama pelo Teu nome, se humilhar e orar, o Senhor ouviria do céu, perdoaria os Seus pecados e sararia a Sua terra, Senhor, tem misericórdia neste momento, Senhor, tem misericórdia nesta hora, e socorre toda esta família, socorre todo este lar, socorre toda esta casa, socorre, meu Pai, toda a vida espiritual dessa mulher, Senhor, a vida financeira, repreenda, Pai, os espíritos das trevas, repreenda os demônios de morte, meu Pai, que o Senhor venha agora dar o grande livramento, a saúde, a proteção divina, a paz, meu Pai, venha trabalhar na vida do Teu povo, venha trabalhar na vida dos Teus servos, para a glória do Pai, do Filho, e para a glória do Espírito Santo de Deus, abençoa os Teus filhos, meu Pai, não despreze o nosso clamor, não despreze, Senhor, a nossa humilde oração, que o Senhor venha trabalhar de uma maneira linda, visitando, Senhor, todos os estados do Brasil, visitando, Senhor, a África, a Ásia, a Oceania, Senhor, visitando neste momento este lar, meu Pai, que está sofrendo, este lar que está padecendo, tem misericórdia agora, repreenda, Pai, o espírito da morte, repreenda este demônio, que tem lutado, Senhor, para ver sangue nesta casa, mas está repreendido, está queimado, porque o Senhor é o nosso ajudador, o Senhor é aquele a quem confiamos, o Senhor é aquele a quem esperamos, por isso, Senhor, sai em direção ao Teu povo, sai em direção também a minha casa, guarda o meu querido esposo, guarda, Senhor, a minha família, guarda os meus familiares em São Paulo, os meus familiares em Minas Gerais, guarda, Senhor, toda a minha família, guarda a família deste irmão, que está em outros países, que está em outras cidades, que está em outros municípios, meu Deus, esteja conosco, meu Pai, e nos abençoe de uma maneira gloriosa, seja com todos, abençoa, Pai, todos os jovens, também, Senhor, o jovem Juan, Senhor, dá um desamento, Senhor, a todos os jovens, guardando a mocidade da Sua igreja, livrando dos laços, das ciladas, das tormentas, das aflições, meu Deus, fica conosco, é o que nós te pedimos, e nos cobra com Teu sangue, em nome de Jesus Cristo, amém e amém, Senhor Jesus. Queridos irmãos e amadas irmãs, muito obrigado por vocês, ter feito conosco esta oração, quero deixar mais uma palavra para vocês, algumas pessoas já estão aí com sono, né, outras estão cansadas, a irmã Isabel também está cansada, mas a alegria do Senhor é a nossa força. Eu quero meditar aqui, em Salmos 129, Salmos de número 129, no verso primeiro, é uma palavra muito linda, Salmos 129, verso primeiro, diz assim, Muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade, diga agora Israel, muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade, todavia não prevaleceram contra mim, verso 4, o Senhor é justo e cordou as cordas dos ímpios, sejam confundidos e tornem atrasos que aborrecem a cião, sejam como a erva dos telhados, que se seca antes que arranque. Verso de número 8, A bênção do Senhor seja sobre vós, nós vos abençoamos em nome do Senhor. Queridos irmãos, muitas das vezes, quando nós lemos o Salmos 129, parece Davi, né, dizendo das suas angústias, quando era novo, quando era jovem, mas esse texto fala da igreja, do nascimento da igreja, é um cântico profético, que fala que a igreja é perseguida desde o seu nascimento, desde quando Jesus, ele fundou ali, os seus discípulos, já havia perseguição, ele excede aos céus, vai aos céus, envia o Consolador, a igreja começa a passar por perseguições, Estevão é morto a pedrada, Tiago é morto a espada, Pedro é entregue na prisão, Felipe desce para a Samaria, é tantas lutas, tantas dificuldades, mas o Senhor chegou a declarar, que as portas do inferno, não prevaleceria contra a igreja, e hoje nós somos remanescentes da igreja primitiva, somos remanescentes nessa igreja, e o que nós podemos dizer, é que muitas das vezes, angustiaram a igreja, desde a sua mocidade, muitas das vezes angustiaram, mas todavia, não prevaleceram, porque o Senhor cortou a corda dos ímpios, quando nós vemos a história da igreja, quando nós estudamos a história da igreja, irmãos, se você ler um livro chamado Os Mártires, eu sempre chego a dizer para alguém, olha, o livro Mártires, se você torcer ele, sai tanto sangue, porque muitos justos, foram mortos, pessoas colocadas dentro de sacos, cheios de serpente, e amarravam esses sacos, com essas serpentes, e essas pessoas dentro, e eram jogadas dentro do alto mar, iam a certa distância do mar, e jogavam esse saco com as pessoas vivas, crianças, pessoas com o rosto desfigurado, de tanto apanhar, mas todavia não negaram o nome do Senhor, e hoje eu quero deixar esta palavra, independente, daquilo que vier engustiar a igreja, todavia não vai prevalecer, porque o Senhor está conosco, Ele vai cortar as cordas dos ímpios, e nós vamos escapar como um pássaro, que escapa do laço do passarinheiro, que Deus abençoe vocês, irmãos, fiquem com Deus, Deus abençoe todos vocês, forte abraço, em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo de Deus, que Deus vos abençoe em nome do Pai.